Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, só que esse vídeo hoje vai ser de comprinhas. Eu, como vocês viram o meu último vídeo, se não viram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Eu fui em pedreira e acabei comprando umas coisinhas por lá que eu gostei, achei baratinha, então acabei comprando e eu trouxe aqui agora pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu comprei, pouquinho não, não é porque eu comprei um pouquinho só, porque assim, tem coisas que valem a pena e tem coisas que não vale comprar lá. Eu vou mostrar pra vocês e conforme eu vou mostrando eu vou falando pra vocês, tá? Eu gostei. Primeiro lugar, eu comprei lá essas caixas. Eu fui duas vezes, deixa eu explicar pra vocês, eu fui duas vezes em pedreira. Uma eu fui em janeiro comprar e outra eu fui agora, essa semana, nesse feriado, eu voltei lá pra comprar mais algumas coisas que eu tava querendo, que eu já tinha visto, só que não come no carro. Então eu voltei lá agora. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu comprei em janeiro e eu já vou falando pra vocês. Esse que eu vou mostrar agora eu comprei em janeiro, tá? É uma caixa, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Eu comprei isso aqui, tudo que eu comprei de caixa, móveis, eu comprei cru assim, por quê? Porque eu gosto de decorar do meu jeito. Então eu nunca a ágil do jeito que eu quero, eu não gosto daquelas coisas muito desenhada. Então é esse aqui, ó. Aí ela vem com três, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem com três caixas, só que eu comprei separadas caixas. Essa daqui maior, deixa eu mostrar pra vocês aqui. essa maior, tá vendo? Ela, eu paguei quanto? 7,30 nela. Ó, ela é bem grandona. Eu paguei 7,30, aí ela vem. Aí eu comprei essa daqui também, que é o mesmo modelo, né? E essa daqui eu paguei 5,20. 5 reais e 20 centavas nessa daqui. E comprei essa daqui, olha. que é a menorzinha. Que é a menorzinha, eu paguei 2,30 nessa daqui. 2,30. Aí ela fica assim. Não sei onde eu vou colocar ainda, mas eu achei, assim, esse joguinho tão bonitinho. Foi esse aqui. São cachepolzinhos, só que na verdade eles vêm separados. Esse aqui eu paguei, olha, 2,30 neles. São... Tudo que de planta que tem lá é artificial, tá? Quando vocês vêm, se vocês não viram e foram ver o vídeo agora, vocês vão ver que tem um monte de planta lá e todas, todas, 100% é artificial. E eu comprei isso aqui também, só que eu comprei, que nem eu falei pra vocês, eu comprei cru pra fazer. Aí eu pintei de rosinha e eu coloco eles em cima, que fica no... onde eu coloco meus sapatos. Então fica um de enfeite. Então fica esses dois aqui. Tem vários tamanhos desse aqui, tem vários. Tem enorme, assim, que você pode colocar até no quintal da sua casa. É lindo, 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 lindo. Olha, eu comprei esses potinhos aqui. Esses potinhos eu vou deixar na cozinha. Com colherzinha ou alguma coisinha que... Ainda não decidi, meninas, pra você ver. Comprei e ainda nem utilizei ainda. Então eu comprei dois. Ou fica na cozinha ou no banheiro. Ainda não decidi onde vai ficar. Então são baldinhos assim, tá vendo? Esses baldinhos eu paguei R$3,90. Deixa eu ver se tem como vocês verem. Mas eu paguei R$3,90. Comprei isso aqui também. Ixi, quase que eu quebro. Comprei isso aqui também, que são trio de vasinhos que eu achei bonitinho pra deixar lá em cima na área da churrasqueira. Que é um triozinho de vaso. Eu paguei... Deixa eu abrir pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês verem. Olha, meninas. Tem vários, vários modelos lá. Tá vendo? Tem vários. Aí você coloca assim, né? Um em cima do outro. Eu não sei como é que fica. Eu vou colocar um em cima do outro. E vem o pequenininho também. Gente, eu tô muito desastrada. Ó. Então vem o pequeno, médio e o grande. Essas coisas eu tenho que evitar deixar muito tempo na minha mão. Eu sou desastrada demais. Outra coisa, meninas, que eu achei super legal que eu vi lá. E, nossa, eu achei muito interessante. Foi essas velas aqui, ó. Elas não têm cheiro, não. Elas são... Essa daqui tem cheiro. É de cintronela, né? Mas eu comprei só pra experimentar. Na verdade, eu comprei muitas brancas. Deixa eu abrir elas pra vocês verem. Elas são assim, ó. Eu achei muito legal, porque o maior problema aqui em casa é quando falta força. Por quê? Eu nunca tenho um lugar onde colocar vela. Então eu fui pra pedreira pensando... Eu preciso achar alguma coisa, alguma vela bem bonita pra poder encaixar nesses copinhos aqui que eu tinha comprado. Que esses copinhos de pinga, sabe? Que serve em bar. Que serve em barzinho. Então, eu tava com intenção de comprar vela. Aí eu ia colocar massinha, né? Massinha em volta. E ia encaixar a velinha e ia deixar uma velinha bem bonitinha. Só que quando eu cheguei lá, achei esse assim. Que ele encaixa bem aqui dentro. Olha que interessante. Eu achei muito legal. Muito interessante mesmo. Por quê? Fica uma coisa segura. Certo? Porque não fica... Às vezes quem tem criança em casa vai deixar... Vamos dizer assim. Você vai deixar em cima do rack. É um perigo deixar ele cair. A vela cair de lado. E isso aqui é muito interessante. Eu achei muito legal. Aí eu comprei essas copinhas aqui também. Só que eu não... Ó. Cabe aqui dentro também. Que você pode deixar dentro. Esse é de acrílico. Eu paguei um real. Nessas lojinhas de um real mesmo. Paguei um real nele. É de acrílico. E esse aqui é aquele de pinga mesmo. Eu paguei dois e cinquenta nele. Comprei no mercado. Normal mesmo. Então, você pode colocar. Ou você coloca nesse de acrílico. Olha. Que ele fica bem fechadinho. Ele fica seguro. E se ele... A vela vai... Com certeza aqui dentro, né? Ela vai derreter aqui por dentro. Ela não vai escapar pra fora. Que é excelente. Meninas. Eu adorei. Essa ideia. Adorei. Porque é segurança, né? Porque você não vai ter aquele perigo. De dormir, cochilar. E a vela cai do lado, né? E acaba pegando fogo na casa. Eu adorei, meninas. Adorei. Adorei mesmo. Paguei dois reais nessa vela aqui. E você pode colocar. Você tem duas opções. Eu trouxe coloridinha pra colocar nessas daqui. Nessas daqui. Eu trouxe coloridinha, ó. E as branquinhas eu trouxe pra colocar nessa. Então, vai ficar assim. Aí eu trouxe um monte. Um monte. Comprei de velhinha também. Essas daqui. Deixa eu abrir elas aqui pra você. Essas daqui é mais enfeite, meninas. Vai ficar mais enfeite. São gotinhas, olha. Eu paguei... 2,30 nessa daqui. Elas são gotas. Que é tão bonitinho. Então, eu comprei três. Porque eu vou deixar no meu quarto. Só não sei aonde ainda. Que nem... Vocês estão vendo. Eu nunca sei aonde eu vou colocar nada. Porque tá... Assim, a decoração da minha casa ainda tá... Eu trouxe só as coisas da outra casa. Subi e ainda não mexi em nada. Então, agora que eu vou começar a mexer. Então, eu vou colocar no meu quarto. Só não sei aonde. Vou ver. Outra coisa que eu peguei ali. Que tava ali e eu acabei pegando pra mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Meninas. Esse daqui eu paguei 7 reais. 7 reais e 30. Negócio assim. Só que ele não vem com as florzinhas, tá menina? As flores são separadas. E eu gostei das flores lá de pedreira. Eu não... Sempre as flores que eu vejo aqui é aquelas flores muito artificial. E essas daqui eu achei... Elas tão bonitas. Tão assim, parecendo mais natural. Sabe? Elas têm mais carinha de flor mesmo. Natural. Só que assim, o problema de flor lá é que elas são muito caras. É... Eu paguei no arranjinho desse tamanho aqui. 6 reais. Eu achei muito caro. Olha. 6 reais, 7 reais. Esses arranjinhos aqui, ó. São bonitinhas? São bonitinhas. Só que são caras. Essa daqui, que veio 7 florzinhas, 7 rosas dessa daqui, eu paguei 9,50. 9,50 em 7 rosinhas dessa daqui. Então, assim, que nem eu falei pra vocês. Tem coisas que compensam e tem coisas que não compensam comprar. Então, flores eu acho... Tem coisas muito lindas lá, claro. Se vocês forem comprar aqueles arranjos bem grandes, enormes, claro, compensa comprar. Porque sai até em conta lá, né? Mas assim, florzinha, assim... Eu acho legal vocês procurarem um lugar aqui pra comprar, porque deve ser bem mais barato. Mas lá tem umas flores encantadoras. Que mostro também no vídeo, tá, meninas? Estão falando das flores, então já vamos mostrar. Eu comprei esses arranjos aqui, porque assim... Eu queria umas flores pra deixar no quarto da minha filha. Mas eu não sabia que tipo... Eu não queria rosas, porque pra mim rosas é muito forte pra uma criança. Então eu queria umas... Pra uma pré-adolescente. Então eu queria uma coisinha assim, mais delicada. Então eu resolvi comprar assim, olha... Duas cores, né? Paguei seis reais em casa. Olha que linda. Aí eu vou misturar. Eu vou cortar os galinhas e vou misturar e fazer aqueles arranjos num vasinho pequenininho, bonitinho, que vai ficar lindo, né? Então é uma ingressa. Aí esses daqui também, olha, meninas. São florzinhas. Eu não sei que flor é essa. Quem souber, fala o nome pra mim, por favor. Vem, né? Aí eu comprei também branca, que isso aqui vai fazer um arranjo pra deixar na minha cozinha. Vai ficar lindo. Essas daqui, se eu não me engano, eu paguei... Eu falei pra vocês seis, mas eu acho que eu paguei cinco e oitenta. Um negócio assim. Quase seis, né? Quase seis. Ó, só pra você ter uma ideia. Nesse arranjinho aqui, nesse lindo arranjinho aqui, eu paguei trinta e seis reais. Trinta e seis reais nesse arranjo aqui. Então, não compensa. Pra mim, eu acho que não. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.